Este é o Renato, todos os unidos, tem oração Os onze apóstolos, o Maria e os irmãos Chega do dia de ventrecoce, ventrecoce Independente, o Santo Espírito, o Santo e o povo É outro vinho que nos anima, entende em todos nossa alegria Já concorda, já desespera, sustentará os últimos dias E sucedeu todos os últimos dias Fechou-se o templo, abri-se o céu Comprei-se na boca, confecia E Deus falou, pois em que é Deus revelarão todos os unidos, tem oração Os onze apóstolos, o Maria e os irmãos Chega do dia de ventrecoce, ventrecoce É interessante o que diz aqui É outro vinho que nos anima, entende em todos nossa alegria Porque quando no texto de Lucas Os apóstolos começam a falar E eles estavam trancados de medo Numa casa E nessa casa Que deu o trevor E que eles, pelo discernimento Acharam o caminho da coragem E as pessoas disseram que eles estavam O que? Bêbados Disseram que eles são embriagados Por isso que eles estão com essa coragem Falando tudo isso? Sabe como é a pessoa que não tem coragem De falar quando o bebê começa a falar? Eles disseram, é essa forma aí Eles estavam lá dentro, ó Encheu a cara E agora ficaram com coragem De sair com a boca da palavra Por isso que diz aqui É outro vinho que nos anima Entende em todos nossa alegria A nossa alegria não é porque nós somos embriagados Nem somos alienados Nem somos de outro mundo A nossa alegria é porque cumpriu-se de Joel A profecia que ele predisse Que nos últimos dias Como disse Zidiel O céu vai se abrir Vai vir um novo tempo Vai vir um novo mundo Uma nova aliança Não feita de lei Mas feita de amor Essa é a nossa alegria Ter a liberdade de amar E dar a vida Entender Essa é a nossa alegria A alegria do Espírito Santo de Deus E depois o segundo verso fez De toda a terra Conspirarei Consomarei E entre as nações Todos os unidos Todos os viverem Na terra santa Na promissão Na terra santa Na promissão Com água pura Buscavarei Toda a indice Toda a ilusão De todos os vivos Todos os viverem Percebriam Percebriam Todos os vivos Em oração Os onze apóstolos Os por Maria E os irmãos Chegado o dia De vendedores Vem o terror E de repente O salto Espírito Os alivou E é isso que Ezequiel Percebriam E de todas as Nações Os virarem E vai vir uma água Uma água nova Que vai renovar A vida Ezequiel É aquele que vê Toda a terra seca E as pessoas Segas Como ossos Recebidos E quando vem o sopro Do Espírito Esses nossos requisitos Subidecem E começam a ser Envoltos Em músculos Os encargos E se tornam Pessoas de pé Nós a desesperança O Espírito Santo O Espírito Santo Nos faz Nos faz Insistir Ver esse Espírito Buscar com fidelidade Sonhar Sem ter medo De ter pesadelo Amar Sem ter medo De se brilhar Caminhar Sem ter medo De cansar O Espírito Santo Nos encoraja Nos humaniza E nos faz Sábio Que vai ter O irmão Que pode Estudar Ao seu lado Sofrer Ao seu lado Estar Ao seu lado E não Te deixar Sozinho Que a força Do Espírito Santo Nos reforça Nos anima Nos fortaleça Que todos Tenham Um feliz Dia de Pentecostes Uma feliz festa Do Espírito Santo Quando eu era criança Na escola Que eu estudei Que se chamava O candado Espírito Santo A irmã Quando entrava Na sala Dizia Viva o Espírito Santo E todos nós Respondíamos Em nossos Corações O coração De cada homem De cada mulher É a casa Do Espírito Doce Ó Espírito Vem Pai dos pobres Consolador Nosso advogado E defensor Espírito Santo Todo feito De amor Amém